Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pois é galera, ontem foi anunciado o evento de Natal do Pokémon GO, onde foram inseridos os babies Pokémon como Togepi e Pichu, além do Pikachu festivo de Natal. Para você encontrar o Togepi e o Pichu, é preciso chocar ovos, e é por isso que muita gente saiu para chocar ovos e tivemos muitas surpresas. Foram encontrados aí outros babies Pokémon além do Togepi e o Pichu. Foram eles o Iglepuff, a Clepha, Smuldean, Elekid e Magmi. São um total sete baby Pokémon que estão no jogo. A Niantic pronunciou que inicialmente seria o Togepi e o Pichu, mas já estão aí outros babies Pokémon disponíveis no jogo. É, e já foi aí definida a quilometragem de cada baby Pokémon. Nos pokémons de 2km foram incluídos aí o Iglepuff e aí a Clepha. Nos de 5 estão aí o Togepi e o Pichu. E nos de 10 aí foram encontrados 3 pokémons, que foram aí o Smuldean, Elekid e o Magmi. E bom, com a descoberta desses pokémons foram descobertos também seus movesets e a quantidade de candies necessárias para a evolução de cada um. Vamos começar com o Iglepuff. O Iglepuff é do tipo normal barra fada, ele precisa aí de 25 candies de Iglepuff para evoluir. Nos ataques rápidos, ele tem como Pound e Feint Attack. Já nos ataques especiais, ele tem o Body Slam, Psíquico e Shadow Ball. A Clepha é do tipo fada, ela precisa de 25 candies de Clefairy para evoluir. Os ataques rápidos dela são Pound, Zen Headbutt, os ataques especiais são Body Slam, Psíquico e Signal Beam. O Togepi é do tipo fada, ele precisa aí de 50 candies para evoluir para a Togetic. Os ataques rápidos são aí Zen Headbutt e o Peck. E os ataques especiais são Incend Power, Psic Shock e o Dazzling Gleam. Já o Pichu, ele é do tipo elétrico, ele precisa de 25 candies para evoluir para o Pikachu. Os ataques rápidos são Thunder Shock e Quick Attack. E os ataques especiais são Thunderbolt, Disarming Voice e Thunder Punch. Já o Small Jam é do tipo gelo psíquico, ele precisa de 25 candies para evoluir para a Jinx. Os ataques rápidos são Frost Breath e Pound. Já os ataques especiais são Ice Beam, Ice Punch e Psy Shock. O Elekid é do tipo elétrico, ele precisa de 25 candies para evoluir para a Electrabus. Os ataques rápidos são Thunder Shock e Low Kick. Já os ataques especiais são Thunder Punch, Thunderbolt e Discharge. E por último temos o Magby, ele é do tipo fogo, precisa de 25 candies para evoluir para a Magma. Os ataques rápidos são Amber e Karate Shop. E já os ataques especiais são Brick Break, Fire Punch e Flamethrower. E bom galera, é o seguinte, eu tenho aqui um Pikachu que eu peguei aí do evento. Eu peguei em torno aí de 6 e eu queria fazer o teste com vocês para ver se você evoluindo esse Pikachu, ele vira um Raichu aí diferente também com o gorro do Papai Noel. Então eu vou pegar esse Pikachu, vamos evoluir e vamos ver aí se realmente ele continua com o chapéu ou se some. Então vamos lá, eu espero que realmente de verdade fique aí com o chapéu. E realmente galera, que beleza. Temos aí um Raichu de Natal. Se você tiver aí um Pikachu já evolua para você também ter esse Raichu especial. Bom galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele tapa no like. Ajuda muito mesmo. Deixa aquele like que realmente, que ajuda de verdade. Se você não conheceu o canal, basta clicar aqui embaixo para se inscrever. Assim você não perderá nenhum vídeo postado aqui no canal. Beleza galera, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. Fui. 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 Fui.